É, 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 é Açaí, saí! Dê o bicho Brinquedito Negócio já e vendei carrego na festa Nessa vez de nevo que dançando a cem baré Açaí, dá-me-lhe abandá-la Com a nossa chapa e pega tudo Correia, corpo de chão e mara, e cruze Essa fúbria de pele Ouvindo, não dá nem alma, não dá chovê Não dá-se, eu me acorraia Não dá-se, eu me acorra Não dá-se, eu me acorra Eu me acorra-se O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?